O lançamento de Anthem tem sido um dos lançamentos mais conturbados e polêmicos dos últimos anos que a gente teve no mundo dos games. Entre as polêmicas que são a divisão de água que tá rolando entre as análises dos games e é claro, da própria comunidade de Anthem, deu agora que até as grandes empresas responsáveis pelas próprias plataformas como a Microsoft já estão se envolvendo em polêmicas em relação a essas análises quando eles estão dando opinião de quem não perguntou nada. Olá galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. Hoje eu tô aqui com o White e vamos explicar pra vocês o que aconteceu que a Microsoft tá metendo o dedinho onde não deve e tá aí tentando defender o Anthem das análises dos críticos. Complicada a situação né White? Colocando o dedinho ali porque a gente sabe que o Anthem foi divulgado na E3 da Microsoft, na conferência da Microsoft na E3 e claramente quem tá com o contrato de marketing do jogo né é a Microsoft. Então óbvio que eles estão meio putos né com as análises que estão super baixas porque o jogo não chegou ao patamar de superar ou pelo menos né ser ali o mínimo de cumprir a expectativa do público né. É o que você falou né, a Microsoft tava realmente apostando em Anthem. O game foi anunciado na conferência da Microsoft durante a E3 alguns anos atrás e como se não bastasse essa questão de marketing que tá rolando entre o Anthem e a Microsoft, a Microsoft também anunciou um pack de Anthem no Xbox One S. Isso inclui né, o game, uma Live Gold, EA Access, basicamente todos os serviços necessários incluindo também o Anthem na versão Legion of Dawn. Ou seja, a Microsoft realmente tá apostando no sucesso de Anthem, eles querem realmente que os gamers aproveitem Anthem, especialmente na plataforma do Xbox. E o fato do lançamento do Anthem tá sendo tão conturbado e cheio de análises negativas, que inclusive você pode checar a nossa própria análise aqui da Central, em que nós damos a nossa opinião aqui no quadro O Veredito. É só checar o nosso vídeo de veredito do Anthem. Que isso gerou né, uma certa polêmica dentro da Microsoft, onde um dos principais executivos da empresa postou um tweet bem polêmico. O executivo em questão é o Mike Ibarra, ele é o vice-presidente corporativo da Xbox, da divisão da Microsoft, e devido né, essas análises negativas de Anthem, ele foi no Twitter e postou a seguinte frase. Isso na verdade foi bem fácil de se fazer, eu estou pasmo com todo o choro que tá rolando. Um crítico, não o de baixo, analisou o game e na análise ele disse que ele não sabe fazer combos no game. Isso é simplesmente ridículo, a falta de informação que esses críticos estão tendo no jogo. Ou seja, o Mike Ibarra veio e cutucou né, a onça com vara curta e não preciso nem dizer que a galera caiu matando em cima. Bem, a maioria das análises de Anthem estão batendo uma média aí de sexta, todo mundo criticando o game por causa da questão de falta de polimento, falta de conteúdo, o game tem vários problemas sérios. E justamente por essas análises estarem saindo e dando essas notas negativas, o Mike né, provavelmente ficou meio puto, ficou meio tiltado e já atacou os críticos. E logicamente os críticos né, todos os sites de notícia, até o próprio público gamer já foi atrás e começou a fazer análises e começou a fazer postagens. Justamente mostrando a questão do Mike Ibarra e também da questão da hipocrisia dele né White, porque afinal ele foi bem hipócrita digamos por sinal, não é mesmo? É então, você, ele chegou falando que as análises são coisas inúteis basicamente, que as pessoas que fazem análises não prestam, porque tá falando que o cara ele não jogou direito, que fez análise, deu opinião dele ali, mas não sabe fazer um combo. Um adendo inclusive White, é que o Mike Ibarra horas depois ele ainda voltou pro Twitter e deu mais uma né, farpada pra indústria dos games. Ele ainda disse no Twitter, abre aspas, eu não curto análises, porque eu acredito que a gente deveria curtir coisas diferentes. Eu sugiro pra vocês análises modernas, ou seja, eu acho que vocês deveriam ver streamers, jogar o jogo vocês mesmos, fazer a demo, ou então ouvir a amigos que jogaram o game e prestar mais atenção no que eles curtiram e não nos próprios críticos. É o que você falou né cara, ele realmente tá menosprezando né, toda a mídia em questão de jornalismo gamer né cara. Sim, exatamente, e eu não vejo diferença de você pegar e ouvir a opinião do seu amigo e ouvir a opinião de um youtuber que você gosta. Provavelmente você que assiste a gente é porque você gosta, você não tá aqui porque você não gosta da gente né. Quer dizer, tem alguns né, tem alguns, mas você provavelmente vem aqui pra ouvir o que a gente tem pra falar. Se você não concordasse com a gente, ou não gostasse de como a gente fala, do que a gente aborda aqui, você provavelmente não se inscreveria nesse canal. Então você considera a gente, o seu amigo por exemplo, você considera a minha análise de Anthem, a sua análise lá, relevante. Porque você concorda com o que a gente fala, você provavelmente tem os gostos que a gente também tem. E eu não vejo diferença nisso sabe. Ele falou, ah mas você tem que ver uma análise mais moderna, que é o cara assistir um streamer a jogar. Cara, quando o streamer tá jogando, ele vai tá falando o que ele tá achando do jogo. Isso é basicamente uma análise também, dando primeira impressão, é como se fosse uma análise de um desconhecido também. O certo, o certo mesmo né, se o jogo não fosse 300 reais, 400 reais uma versão aí de um jogo, das mais caras. Era todo mundo pegar e testar o jogo por si só, e decidir se vale a pena jogar ou não. Mas as pessoas precisam de análises ainda, porque o preço dos jogos, principalmente no Brasil, são grotescos. Uma pessoa não vai gastar 250 reais por exemplo no Enter, pra chegar, jogar uma hora e não gostar. Ela vai ver várias análises, várias opiniões de youtubers que ela gosta, vai ler reviews em sites, pra saber mais ou menos qual que é a opinião da galera. E aí ele vai botar tudo na balança e decidir se vale a pena comprar. É pra isso que serve a análise, eu não vejo nada de errado nisso sabe. E o que mais pegou o Mike Barra, é que claramente após esses relatos dele né, essa cutucada que ele deu em todo mundo. A galera automaticamente foi checar todo o Twitter dele né, voltou no histórico dos tweets dele. E eles acharam um tweet bem interessante, que é o do Mike Barra, falando bem da galera que tava fazendo análise de um dos games exclusivos da Microsoft. Que era o Forza Horizon 4. O game foi super bem aclamado, teve notas incríveis, foi considerado um dos melhores jogos de corrida inclusive pela gente né, de toda a história do mundo dos games. E aí ele né, posta no Twitter, ele comenta né, que agradece né, o apoio dos críticos, que ele curte né, as análises e que tava compartilhando essas análises do Forza Horizon. Então é aquela coisa né, quando tá tudo bem, quando tá tudo convindo pra ele, tá tudo maravilhoso, os críticos são legais. Agora quando né, tem um jogo ruim, que é de seu interesse, aí os críticos né, a galera da mídia, jornalista gamer, aí ele não presta pra nada né. Então olha só a grande hipocrisia, que coisa bonita né Mike Barra, que coisa bonita né cara, olha só quem diria. Ah cara, eu acho que ele pisou na bola tá ligado, tipo quando ele viu as análises do Anton, se ele gostou do Anton, ele tem que aceitar cara. Tipo não é um falando que o jogo tá com falta de conteúdo, não é dois tá ligado, é mais de cem análises falando sobre isso. É difícil, olha eu vou te dizer um negócio, se você procurar no YouTube, é muito difícil você encontrar um vídeo de análise falando sobre o jogo, o que a pessoa achou. Difícil você achar um cara que vai falar tipo muito bem do jogo, não vai velho, não tem. Ou é fanboy, ou o cara tá, sei lá, ou ele é um game changer da EA tá ligado, que o Lion até pode explicar um pouco mais pra vocês como é que funciona essa prática aí da EA, que até né, tem um outro vídeo que a gente vai fazer bem polêmico sobre isso. Né, dessas análises pagas da EA, é galera paga pela EA justamente pra fazer conteúdo próprio deles né. E tem tudo a ver com essa questão da Microsoft né, porque como a gente falou né, eles querem que o Anton vá bem pra ganhar mais dinheiro pra plataforma da Xbox. A questão é que não tá nos planos dele, toda essa questão de análise, ele realmente tentou né, cair a pau, mas né, parece que voltou tudo atrás pro Mike Barra e ele não se deu bem. Olha, pra tentar salvar o dia, veio quem veio o titio Phil Spencer né, o CEO da Xbox, responsável por toda a Microsoft Xbox da divisão. E o que acontece, ele foi no Twitter né, depois e escreveu a seguinte frase no Twitter. Ou seja, ele que tava nesse Twitter inclusive comentando sobre as análises extremamente negativas de Crackdown 3, ele ainda foi lá né, e falou né, deu a opinião da importância das análises, das opiniões dos críticos e também de todo o público né, em relação a melhorar o jogo né, a melhorar a capacidade dos desenvolvedores de criarem games novos e melhores né. E aí você vê dois aspectos né, você tem o Mike Barra que tá aí basicamente criticando todo mundo porque não foram as coisas de acordo com o que ele queria. E a gente tem o Phil Spencer dando uma opinião completamente diferente né, falando que as reviews tem sim um peso. E o mais importante que a gente tem que utilizar essas reviews negativas pra aprender e né, fazer games melhores no futuro. Então é, tinha o Phil Spencer tentando limpar a cagada né, que o Mike Barra fez, mas é o que eu falei, eu acho que não vai ser o bastante né cara, pra apagar esse fogo aí que o cara iniciou né cara. Ah com certeza, mas o Phil ele é um cara super sensato, é um dos caras que eu mais admiro na indústria. O Mike também, eu curto muito ele tá ligado, tipo o cara joga muito, o cara joga demais. O que eles fazem, os dois no Xbox é incrível, mas o Mike dessa vez ele foi muito infeliz tá ligado, muito infeliz e o Phil como eu disse, super profissional, vai ali e fala o que tem que ser falado. Um cara que tá na frente de uma empresa desse tamanho, que é o Xbox, ele tem que ser político velho, ele tem que chegar e falar ó, análise é importante, a gente tem que aprender com o nosso erro, sabe. Tenho certeza que o Phil, apesar dele ser ali muito fã de Crackdown, ele sabe que o jogo não é perfeito, ele sabe que o jogo tem problemas né, não tem como passar o pano cara, não tem como passar o pano. Quem passa pano ou tá recebendo dinheiro por fora, ou é fanboy velho, não tem essa sabe. Entra e tem os seus problemas, as análises estão aí, vocês podem procurar, não foi só a central que fez uma análise um pouco negativa. A gente até foi muito generoso com o jogo né, porque a gameplay do jogo é bem interessante, é gostosa né, como o Lion falou, é gostosa de jogar. Então cara, tem gente dando 4 pro jogo que é uma injustiça, com certeza, porque a gameplay ganha mais ponto pela gameplay ótima, sabe. Mas a galera tem que entender que review é importante sim pro público e até pra quem trabalha com isso né cara. A gente tem a nossa forma de expressar a nossa opinião sobre o jogo, se a gente gostou ou não, é isso. Exatamente, liberdade de expressão inclusive no meio jornalístico gamer né cara, a gente precisa sim de ter essa liberdade. A gente precisa sim expor essas coisas que estão rolando, dar a nossa opinião, porque afinal a gente tá influenciando outras pessoas. E quando a gente acha que uma coisa vai bem ou mal, a gente quer que as outras pessoas saibam disso né. Então, é esperar pra ver o que vai acontecer sobre essa história, provavelmente o Mike Barra vai voltar atrás, Provavelmente ele vai falar com o público novamente, tentar né, se desculpar pelo que rolou. E parabéns em palmas pro Phil Spencer né, tentando ser o mais político possível. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa história, dessa cutucada aí do Mike Barra nas análises de Anthem. Deixa sua opinião nos comentários e bora debater sobre isso. E também não se esqueça de checar a nossa análise de Anthem no quadro O Veredito, beleza. Enfim galera, não se esqueça de se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. A quem falou com vocês foi o Lion e o Arte, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.